olá galera 21cf na área dizendo para vocês mais um vídeo dessa vez que eu trago para vocês mais um vídeo da nossa série né de noob a mestre meu deus meu deus meu deus mano o método da errei dois tiros ali linda só deu com tudo ali é que deixar a sacar aqui mesmo carrega nossa pistola O que é isso? Quase um highlight bolado. Já chegamos na sala abalando os caras. O cara falou que eu sou hack. Ah, não. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O cara cagou o bala. Ele defecou. Agora defecar essa bala. Quero ver defecar a bala agora. Já morreu um. Não aparece ninguém, mano. Meu Deus. 78. Esse jogo é muito mentiroso. Tem que puxar a carta e tentar dar um rush lá, mano. Pelo amor de Deus. Estou morrendo para aqueles caras noob toda hora ali, velho. Dando aqui um bobo. Aqui um bobo. Toda hora, mano. Toda hora. Paparo aqui agora, mano. Você porque eu mate e os caras saem da sala. Meu Deus. catimbando na cena no castelo os caras são muito menino a gente está começando a jogar agora não chega aqui para catimbar o bagulho tadinho dos caras pelo amor de deus por esses caras muito difícil não é aí cara de 9 a manhã os caras estão puxando no aviar e eu nem apelhei com o m16 ainda e para poder gastar um pouquinho no modo de snipe velho não gastar esses caras tem carinha no outro time e os carinhas estão matando pra caraca essa jessica está der barra zero olha 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 o que eu tô fazendo o meu deus o cara não olha a costa eu sou obrigado a pegar a costa a velho do lagadão aqui mano lagou o bagulho lagou e vamos tentar fazer uma costinha de novo velho e aí Vem, monstro C4 tá aqui, molecada C4 tá aqui, eu não vou abandonar ela, não Opa, ele tá à base Vou matar na faquinha, vou matar na faquinha Uh, mano, ele cagou, hein Vou me segurar agora Agora que eu vou rachar eles no meio 4 rampa Beleza, então Ah, velho Para de pegar a costa, seu noob Olha, velho Olha só, mano Os caras querendo pegar na faca Aqui eu peguei Dois kills eu peguei Por enquanto, tô de boa Ih, olha só Os caras, os caras tão dando mole Pô, deixando eu matar tudo Aí não dá, né, velho Pelo amor de Deus Galera, só pra pedir uma coisa Eu peço a vocês, cara Por favor, compartilha esse vídeo Pra geral, mano Pra geral Tô tentando arrumar uma grana aí Pra poder comprar 30k de zp Em código E sortear o código Pra vocês Mas pra isso Eu preciso que vocês Divulguem o canal, cara Pro canal ter mais conhecimento Divulguem o canal, beleza? Divulguem Mostra esse vídeo pra todo mundo Pra quando o canal aí Tentar conseguir o dinheiro aí Cara Vou sortear esses zp Pra vocês, tá? Então fica ligado aí no canal Ativa as notificações Que a qualquer momento Vai sair, mano Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Ah, velho Eu errei o QS Ih, galera Só pra deixar avisado aí Eu vou tentar Tá criando Depois de acabar essa sala aqui Eu vou criar um clã Pros inscritos aí Do canal Então se tu quer entrar aí, mano Eu vou focar o clã, mano Nisso Beta e Forfun Campeonatos Essas paradas Eu vou focar o clã Só nisso Então se tu quiser participar, cara Já sabe, né? Já sabe Só você entrar lá no clã Que é GG Mano, essa Jéssica, velho Não é possível Essa Jéssica tá de uau Na moral mesmo Essa Jéssica tá de uau Essa Jéssica tá de uau Não é possível Ela tá sabe onde todo mundo tá, velho Qualquer pessoa passa Ela descobre onde o cara tá Ela vai saber que eu tô aqui embaixo Se liga só Ó Enfim, mano Meu Deus Acertei aquele cara, hein Vou acertei aquele cara, hein Ai, como? Não Por que eu fiz isso? Meu Deus, mano O time tá dando muito mole Cara, se eu quero matar alguém Eu vou dar a volta nisso tudo Aqui, pessoal Vou dar a volta lá pela água Vou pegar geral costa Na rampa Olha só Olha esse cara já De DX já, velho Esses caras são muito cagados De ganhar na DX assim, velho Olha, eu vou tentar depositar Ai Vou tentar depositar nessa conta aqui, cara Pra gente poder ir roletando as caixas aí, beleza? Então, ativa Então, isso que eu falo Ativa as notificações Pra poder receber quando lançar vídeo simples Um vídeo maneiro assim De roletar a mão de caixa Ai